Bom dia pessoal, estamos aqui em mais um vídeo com o Renegade.8flex Agora a gente está em uma estradinha de serra aqui, testar um pouco melhor o equilíbrio do carro Está molhado aqui, então a gente vai tomar um cuidado maior que o normal Mais região bem bonita aqui E aí E aí E aí E aí E aí O carro tem borboleta também, então não precisa trocar aqui Vou usar um pouco mais aqui agora A borboleta tem essa vantagem de você não precisar ficar tirando a mão do volante Então realmente é um item interessante Bastante curvinha aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ah pessoal assim, você sente o carro entortar nas curvas, né Como eu já esperava Mas eu acho que ele passa Passa um equilíbrio ok Do conjunto do carro Deixa eu fazer a voltinha aqui A gente volta Aproveitar que será que está vazia do outro lado Dá para curtir um pouco mais a volta agora Mais vazio Mas é um carro que eu acho que assim A hora que ele tiver o motor 1.3 turbo E tiver um pouco mais de pegada Em saída de curva Vai ficar um carro bem interessante Porque ele Ele é agradável dirigindo Hoje em dia o pessoal consegue atingir um equilíbrio legal Entre conforto, né Estabilidade Principalmente em carros mais altos Com centro de gravidade mais alto Tecnologia de pneu evolui também Então são carros que você consegue andar Olha, ele não deixa reduzir para a segunda aqui Então você ficou com o motor 3.500 giros Meio fraco Olha, agora deixou Mas a segunda dele é bem curta mesmo Então Às vezes ele realmente não vai deixar É ruim quando pega Retarda a tarde Porque me sinto como se estivesse atrás de um safety car Esquentar pneu Ficar pronto para a próxima outra passagem Mas a gente brinca O pessoal realmente anda muito devagar Em muitas situações Mas tem que andar na velocidade Que se sente confortável, né O pessoal realmente está pronto para a próxima E aí 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 Apesar ali de ser contínuo Era uma reta, tinha toda a visibilidade Tem que tomar muito cuidado Em qualquer ultrapassagem, pessoal Mesmo na faixa pontilhada Você tem que ver se tem condição Não é porque tem faixa pontilhada Que a ultrapassagem está permitida Sem nenhum problema Acho que tem mais um radarzinho aqui Mas dá para sentir o equilíbrio Do carro Deixa eu dar mais uma aceleradona aqui O câmbio funciona bem Mas as trocas não são tão rápidas Ele não deixa por primeira Deixa um pouquinho mais devagar É, mas assim pessoal Não é o carro mais rápido do mundo Por contrário Mas eu acho que assim pessoal De uma forma geral O carro vai melhor do que eu esperava Nessas condições de estrada de serra Ele agradou em rodovia Por ficar com o giro bem baixo Apesar dele não ter muita força Ele permite que você viaje relativamente rápido Com pouco ruído interno Então para a maioria das pessoas Isso é o mais importante Acho que a maioria das pessoas Não liga tanto para a questão de esportividade A gente pega um pouquinho o final de uma rodovia aqui A gente pega um pouquinho o final de uma rodovia aqui Olha, terceirinha Demora para esticar Realmente Questão de desempenho Mais uma vez Vou ter a terceira aqui O Civic esticava até 7 mil Que a gente testou antes É um motor 1.8 também Esse aqui Mas É um carro mais pesado Automático Então o desempenho Fica mais comprometido Mas aqui Você põe a terceira A terceira meio que está fraca Falta força A terceira meio que está marchando É assim pessoal, você consegue pegar uma rodovia tranquilamente, viaja bem, não é um canhão, não é um carro que você vai empurrar todo mundo, mas nem sempre você precisa disso, né? Só que é um carro que te leve e tal, segurança. A versão diesel do Renegade eu acho que é um outro animal, né? Completamente diferente, aí sim você consegue pegar uma lama, você consegue brincar na terra, fazer um off-road legal. Esse aqui ele acaba sendo muito um SUV de shopping e essas limitações de ter a tração dianteira, de ser um carro mais fraco, né? Realmente você não vai conseguir ir pra nenhum lugar muito complicado com esse aqui. E lógico, ele é mais alto que um carro normal, vai te dar uma tranquilidade um pouco maior quando você pega um lugar ruim, mas também longe de ser um fenômeno aí do off-road. Estamos chegando aqui ao final desse teste pessoal, então testamos o carro na rodovia, depois estrada de serra, né? Com esse final em rodovia. E próximo vídeo vamos testar o carro na cidade, ver como ele sai, que sendo um SUV urbano, né? Muito provavelmente é onde ele vai passar boa parte do tempo dele. Então é isso pessoal, abração, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve, valeu! E aí